E ae, Chiafá? Aonde que eu conheci ela? Bom, primeira vez foi no Twitter, né? Eu tava dando uns papos nela, aqueles papos bem criminosos que todo bandido dá Aí depois nós batemos de frente no baile, eu falei Ei, bebê! Ela falou, porra, eu queria até ficar contigo, mas tu tem uma cara de bandido Cara de bandido sim Porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo descolorido Só ando de carro, bisco, compasso e meu preferido Suas amiga, patricinha, tudo quer sair comigo Bebê, é o que tem É o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também É o que tem É o que tem Aproveita e senta, suas amiga quer também Nós tira foto posturado, tudo dois, é o tem Fumando maconha de galo, contando nota de cem É o que tem É o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também É o que tem Contando nota de cem Aproveita e senta, suas amiga quer também Eu não entendo isso Eu não entendo isso Elas falar que não, mas adora dar pra bandido E é bandido Eu não entendo isso Eu não entendo isso Elas falar que não, mas adora dar pra bandido Bebê, é o que tem E é bandido É o que tem Aproveita e senta, suas amiga quer também É o que tem É o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também Acende mais um baseado aí pra elas aí Desde da RB Hoje a Arim já avisou, hein Hoje é só lazer, hein E querida A pedido Música de bandido Ele é bandido Ele é bandido Cara de bandido sim Porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo descolorido Só ando de carro, pisco, compasso e meu preferido Suas amiga, patricinha, tudo quer sair comigo Bebê, é o que tem É o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também É o que tem É o que tem Aproveita e senta, suas amiga quer também Nói tira foto posturado, tudo dois, é o tem Fumando maconha de calo, contando nota de cem Ele é bandido É o que tem Ele é bandido É o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também É o que tem Contando nota de cem Aproveita e senta, suas amiga quer também Eu não entendo isso Eu não entendo isso Elas falar que não, mas adora, dá pra bandido Eu não entendo isso Eu não entendo isso Elas falar que não, mas adora, dá pra bandido Bebê, é o que tem Ele é bandido É o que tem Aproveita e senta, suas amiga quer também É o que tem É o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também